DJ Sandro, família Unibairro, ao lado do Pastor Isidoro, da Fundação Doutor Jesus. Ele vai dar uma palavrinha para todos os ouvintes da Rádio Suburbana e agora em vinda o nosso amigo Pastor Isidoro. Um abraço para o DJ Sandro, para o seu filho maravilhoso, para todo o povo da Unibairros que visita a Fundação Doutor Jesus, nessa rádio maravilhosa, nessa rádio suburbana. Deus abençoe, é Rádio Net, né? Rádio de música de todo o Brasil. Deus abençoe vocês. Eu sou o Pastor Isidoro, chamam de doido, doido por Jesus. Estamos aqui na Fundação Doutor Jesus, onde recupera dependentes químicos. E eles estão aqui hoje participando do programa da prevenção às drogas. Programa de prevenção às drogas do Pacto Pela Vida. Você que nos ouve e que tem preocupação com a família e contra as drogas, é só dizer aonde está, quantas pessoas, para que a Fundação, a diretoria do Pedro João Isidoro, que o meu filho possa mandar buscar para participar da prevenção às drogas. Por que contra as pessoas? Para saber aonde está, qual é o ônibair, se é um ou dois, e a nutricionista providenciar o rango, providenciar a boia, para que ninguém fique com fome nesse lugar. Então, eu agradeço a Deus pela vida do governador Rui Costa, que tem nos ajudado, e a todo o povo da Unibairros, que está aqui sempre nos ajudando, homens e mulheres comprometidos contra as drogas e pelo fortalecimento da família. Muito obrigado, Pastor Isidoro, que segue a Rádio Suburbana.net, ao lado desse grande pastor. Obrigado, Pastor Isidoro.net, ao lado desse grande pastor,